Tô gravando mais um vídeo, tô ensinando vocês a dobrar o estrivo, tá? E aqui vai dobrar três por isso, tá? Tô acabando de dobrar um aqui, vou mostrar bem rapidamente pra você poder pegar aí, você que deseja ser amador, tá? Vai ser uma boa você poder aprender isso aí, tá? Tá aqui, hein? A noite tá chegando, né? Conseguiu, não? Entende, beleza? Ok. Aí, ó, três de uma vez. Ó, puxa aqui. Sempre pro lado maior, tá? Agora vem aqui, vem aqui, aí. Lado menor agora. Ó, três de uma vez, né? Ó, rapidão. O pessoal é ninja, tá? Ó, bem fácil aí, ó. Três estrivos, aí, ó. Vou dobrar mais um pra você vir, ó. Não deixa você ver. Aqui não garra nem, tá? Tenho paciência de poder ensinar as pessoas. Três estrivos de uma vez, ó. Mais ou menos 80 centímetros, você corta a mãe de 80. Ó, dobra três aqui. Dobre vinte e cinco aqui. Dobre dez aqui. Dobre vinte e cinco aqui. Dobre vinte e cinco aqui, tá vendo aí, ó. É isso aí, ó. Três estrivos. Tá vendo aí? Se você gostar, compartilhe com seus amigos. É muito bom você que tem merda com seus empreendimentos. Vê se você paga os outros fazerem. Você mesmo faz aqui, faz o seu barraco, beleza, tá? E foi o trabalho de ajudante, tudo pedreiro. Se você paga os outros, você vai fazer isso aí, você vai fazer até de armador. Ganha um troco a mais. É isso aí, galera. É a utilidade pra você. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Se gostar desse vídeo, dê o seu like aí. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, tá? Deus abençoe. Tchau, fui. Pronto? Pronto?